Alô, estamos começando mais um Viva Esportes! Pega aí os destaques do programa de hoje. A busca pelo título do futebol e desse ano já começou. Quem será que saiu na frente nessa disputa? Vivenciar o espírito de uma competição também faz parte da formação de um atleta. Este é mais um Viva Esportes que está chegando! Viva Esportes No domingo, dia 12, foi a hora das meninas do Clube Curitibano BRH Suflex entrarem em quadra para a disputa do primeiro jogo, válido pelas quartas de final da Superliga B. O jogo foi contra a equipe paulistana Bradesco. As duas equipes já haviam se enfrentado na primeira fase. Isso poderia deixar o jogo ainda mais equilibrado. No primeiro set, as paulistanas levaram a melhor, mas o Clube Curitibano voltou para o segundo set com mais determinação e venceu por 26 a 24. O ritmo forte das curitibanas continuou nos set seguintes. 25 a 23 foi o placar do terceiro set. No quarto e último set, as meninas do Clube Curitibano impuseram mais uma vez um ritmo forte de jogo e fecharam em 25 a 20. Elas foram realmente as pessoas que mereceram e que acreditaram o tempo todo. Toda vez que você me perguntou, eu falei que a gente estava se preparando para um momento melhor. Esse momento é quando define quem vai e quem fica. Devido ao trabalho, a tudo que elas acreditaram é que a gente chegou. Chegou na primeira vitória. O treinador lembra que no primeiro confronto contra o Bradesco, ainda na primeira fase, as paulistanas conseguiram deixar o time do Clube Curitibano em uma posição desconfortável. Mas agora, o que aconteceu foi o inverso. A gente colocou elas, colocou aquele time numa condição um pouco diferente do que foi o outro jogo. A gente conseguiu fechar um set. Elas também ficaram tão abaladas quanto a gente. Eu acho que agora é hora de botar o pé no chão, voltar para trabalhar. Mas é bom ganhar. É muito bom ganhar. Tenho certeza. O crescimento não foi apenas dentro das quatro linhas, mas também houve um crescimento pessoal por parte de todas as meninas do time. A gente fez vários jogos bons, vários sets muito bons. A gente colocou todas as equipes que a gente jogou numa posição desfavorável. A gente fez esse placar que vocês viram aqui de 23 a 18, em quase todos que a gente jogou. Entendeu? Eu acho que assim, ou acreditaram, a pessoa botar assim, eu jogo, eu vou fazer, eu quero, por mim, pela minha equipe. Isso que vale. E foi isso que deu certo agora. Entendeu? Agora as meninas do Clube Curitibano BRH Sul Flex viajam até Osasco para disputar a segunda partida das quartas de final no sábado. E foi isso que deu certo agora. 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 porque daqui a pouco o assunto é o Futebol em 2017. A busca pelo título. Até já.